Bom dia, gente! Deixa eu abrir a janela, como sempre, né? Gosto de ver o dia, tá um solzinho. Bom dia, meus amores! Hoje é quinta-feira, começando mais um vídeo aqui no canal. Acabei de acordar, como vocês estão vendo, essa cara inchada. E, gente, ontem nós saímos, eu cheguei tarde. Vamos fazer a segunda parte das compras do mercado e eu não consegui arrumar a cozinha, tá, gente? Uma bagunça, uma bagunça de prato sujo, misericórdia. Então, nem café eu vou tomar, vou logo lavar essa louça, porque tá me dando agonia. E sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Já peço pra você deixar o seu gostei, que isso ajuda bastante o nosso canal. Se inscrever se não for inscrito. E assim que eu terminar de lavar essa louça, eu vou fazer um pãozinho de queijo e vou compartilhar com vocês, tá bom? Então, aguarda aí a vocês piscando e eu já tô de volta. Meus amores, eu não falei que vocês iam piscar e ia voltar com tudo arrumado. Já lavei a louça, limpei o fogão. Ai, que paz, meu Deus! Agora eu vou fazer um pãozinho de queijo e vou compartilhar com vocês como é que eu faço, tá bom? Então, bora lá! Bom, meus amores, pra fazer o pão de queijo, eu vou tá usando três ovos, uma xícara da massa de tapioca, um pacotinho desses 50 gramas de queijo ralado, e por cima do pão de queijo eu vou colocar, eu vou, como é que se diz? Vou ralar um pedacinho dessa peça de queijo e vou colocar por cima, tá bom? Então, eu vou usar aqui essa travessa pra misturar tudo. E deixa eu pegar as forminhas. Vou usar essas forminhas de silicone. E se não couber nessas daqui, porque eu só tenho seis, eu coloco naquelas forminhas de empada. Então, bora lá! Gente, o pessoal aqui tá tudo vindo, então, quando eles acordarem, vai ter um cafezinho com os tomates e um pão de queijo. Vou quebrar aqui os ovos. Aqui eu coloquei a massa de tapioca, só que eu vou peneirar, gente, porque eu prefiro ela peneirada. Ela fica com as bolinhas, sabe? Agora eu vou misturar tudo, gente, aqui, ó. Bom, meus amores, agora eu vou usar uma conchinha, assim, pra colocar ali no... Na forminha. Como sobrou um pouquinho aqui de massa, eu vou usar essas forminhas de empada. Só que elas eu vou untar, tá? Com um pouquinho de manteiga, porque pode ser que grude. Música 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 eu coloquei o pão de queijo lá no forno gente e já lavei as coisinhas que eu tinha sujado né eu tinha feito pão de queijo tinha sujado essas coisinhas aqui eu já lavei agora vamos cuidar no almoço a gente toma café já pensando no almoço né pois é a gente toma café já pensando no almoço impressionante né mas o almoço fica bem mais tarde né agora é 10 horas da manhã agora que o pessoal eles já estão ali acordando então é o ponto de queijo vai ficar pronto eles tomam café tomam café e lá para uma hora a gente almoça mas eu quero já começar a adiantar vou fazer nem sei o que que eu vou fazer hoje quando eu fizer eu mostro para vocês tá bom não tirar esse pijama né tá uma roupa mais decente hoje Se inscreva no canal Meus amores, fiz essa macarronada pra gente almoçar Acabei de botar o queijo e mussarela em cima Vou levar ao forno E esse vai ser o nosso almocinho de hoje Bem simples, mas gostoso Enquanto, meus amores, a macarronada tá no forno Eu vou estender esse montão de roupa que já centrifugou os lençóis Vou estender também essas roupinhas aqui I can only imagine How it is to be with you From the first day I saw your face I knew this love was true But you already taken Nothing I can do So I can only imagine How it is to be with you I can only imagine Us both loving through the night I can only imagine Us together side by side Oi, minha gente Já almoçamos Tomei um banho Dei um jeitinho aqui, né? Aqui não funcionou muito não, mas tudo bom E agora estamos indo lá no centro Eu e o marido, tá bom? E não vou levar as crianças Júlia tá na escola Lucas ainda tá um pouco dodói Então vai ficar com o mais velho E só vai o marido Então nós vamos resolver algumas coisas E eu vou tentar gravar mais um pouquinho pra vocês, tá bom? Beijo e bora lá You say you trust me You say you just need time To figure me out When you fix the pieces You can slowly breathe right in And tell me where you are I know you're scared of going deeper Underestimating my heart Breaking down whenever we touch Put my hands upon your shoulder I feel the pain that I can alter Still I never wanna change ya Swear I'm not tryna be rude Gente, estamos aqui nas americanas Cadê meu marido, minha Deus? Perdi meu marido Rude It's best for you It's best for you It's what I'm not tryna be rude It's best for you A gente quer um desse Mas tá caro aqui, 189 Já vi por cento e vinte Na internet Vou comprar um Caro aqui Então meus amores Já chegamos Coloquei as coisinhas aqui Que a gente comprou Vou botar aqui Eu vou mostrar pra vocês O que que a gente comprou A gente comprou muita coisa não Mas comprou umas coisinhas Eu vou mostrar, tá bom? Ó meus amores Compramos essa camisa Compramos essa camisa, ó Mozão Que é pra gente tirar foto No dia dos namorados Ela é bem vermelha Aqui na câmera Tá aparecendo que ela é Outra cor Mas ela é vermelha Ó, a minha A minha e a do marido A espiradeira foi essa, menino Que foi muito forte Posso continuar gravando? Posso não Eu vou dar, vou deixar É É, comprei também esse Esse shampoo aqui Condicionador da Dove Creme dental Que tava bom Acho que foi um real Que tava lá nas americanas Comprei três Comprei minha Tinta Cabelo O marido comprou duas cuecas Aqui E Comprei amendoim Dois desodorantes Dove Foi isso mesmo, gente E essas camisetas Foi quinze reais Cada uma A gente vai tirar umas fotinhas De as namoradas Bem legais Esqueci de mostrar Eu comprei esse gloss Da Fenza Foi nove reais e cinquenta Depois eu vou abrir Pra ver a cor Se é bonita Tem que ser bem clarinha, né? Porque é gloss Bonita não Nossa, bonita Juliana tá testando O gloss Pra ver a gente Ver a cor É cheiroso Bonito Ele é meio dourado Vira pra cá, filha É lindo ele, Julia Eu tô vendo por o celular É bonitinho Ficou faltando aqui, ó Ai, não Ah, gente Eu vou abrir Quem? Ficou faltando Tem a responsabilidade Quando você vai? Eu não lembro sentimentos Tito Administração Eu vou deixar você Varei одну Sab木 Tinh Tinh Quando você vai? Essa Indonesiena Vermelha